Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Boa tarde Boa tarde aos presentes que não resolveram tirar uma cesta a esse horário, logo após o almoço Particularmente é algo que me atrairia, uma cesta, mas eu acredito que seja muito mais útil Tentar passar algum conhecimento que eu possa ter e que seja útil a vocês Então, esse é o meu objetivo de estar aqui Para comentar uma linha de pesquisa e de atuação Que eu estou tentando dar uma puxada maior Que é pensar não só no software, mas também no livre Então, por isso que a temática é o título é software e livre Não é só o software livre em si E aí eu vou ver quem aqui é da academia, é estudante Um, dois Professores Um, tá Profissionais, trabalho, mercado Desempregados Então, eu vou tentar dar algo para falar algumas coisas relacionadas a isso daí Chegou uma turma grande de estudantes ali Puxa-saco do professor Já lancei as médias, Grisela Podem embora se quiserem Que é a questão, eu vou comentar Sobre essa A utilização do software livre Principalmente dessa questão livre Que daqui a pouco você já vai entender Dentro do ambiente academia Ambiente mercado e trabalho E os dois juntos Por isso, pode passar o slide E aí tem algumas perguntas Que é o que está no resumo Que eu já fiz antecipadamente Para poupar vocês de fazer perguntas Então eu já lancei algumas perguntas Que eu vou responder Uma delas é Dá para utilizar software livre Para melhor se desenvolver e evoluir na universidade Ou seja, eu posso utilizar software livre Em ambiente acadêmico Software livre se me motiva acadêmico E isso me crescer Me acrescer Eu vou responder logo Vou passar mais um Posso usar software livre no mercado de trabalho E gerar isso como se fosse negócio A partir do software livre É possível? Vou passar por gentileza E eu posso utilizar software livre Para aumentar minhas capacidades técnicas Mais uns alunos chegando Eu posso utilizar software livre Para aumentar minhas capacidades técnicas Ou seja Aprender com o software livre São perguntas que eu já deixei No começo Para já dar uma ideia Até mais uma ainda Posso usar software livre para engajar-me E melhorar pessoalmente e o mundo Essa daqui para mim é a principal Se alguém já tem uma ideia da resposta Se eu responder e não for de acordo Como vocês estão pensando Vamos abrir a discussão Que com certeza vai ser proveitosa Para mim O grande enriquecimento do software livre É esse lado pessoal e de mundo Vou passar Então antes Para talvez motivar Ou não Vocês a ficarem me ouvindo aqui na frente Acho que é interessante me apresentar Por que eu iria poder responder A essas perguntas Então eu sou o Luiz Henrique Halber Rodrigue Vulgo Halber Ou o cara que pagou o micro No galpão criou-lo ontem O pessoal me mandou lá para cima Quase levei uma bolhadeira na cara E aí Estou desde 2007 Vindo para a Fisle Desde 2010 Eu estou na grade Do Fisle Com isso também estou no Latino Air Que é algum daqueles crachás ali Tem Fisle Tem Latino Air Tem Solisque Fórum Goiano Tem Campus Party Tem startups Também atuo nessa linha de startups Empreendedorismo Algo muito legal E alguns eventos aí Brasil aí principalmente Sou nerd Vamos dizer assim Mas eu sou um nerd Que eu considero O interessante Que é Eu tento ser CDF Eu não sou Eu não fui O melhor aluno Mas eu era curioso Então Aprendo bastante De forma autodidata Eu acho que isso Eu acho que isso É interessante Isso é ser um nerd Não é o cara Comprar uma camiseta Bazinga E não saber Nada sobre física Por exemplo Que é o que quer dizer Analogia Então isso é o que dá problema Então o nerd Para mim seria essa questão Alguns talvez não concordem Mas é a minha opinião Então eu sou Sou eu Atualmente Tenho trabalhado Como docente Ou seja Não trabalho Do aula E estou voltando Com algumas ideias De empreendedorismo Fazer alguma coisa Na linha de microeletrônica Com biologia Vamos ver se a gente faz Você já viram o filme O Ex-Machine? Recomendo Assista aquele filme ali Que ali vai ser o futuro Vai arrebentar com nós tudo Mas eu quero participar Desse futuro E vai ser divertido Assista o filme Ex-Machine Pode passar por gentileza? E aí uma primeira analogia interessante Que é a questão Da pizza e o software livre No caso ali Sou eu fazendo pizza E minha mãe me servindo cerveja O que que isso quer dizer? Essa questão do conhecimento Sobre fazer pizza Surgiu há alguns meses atrás Passeando aqui em Porto Alegre Eu fui ali no Mati Hackers Que é um Hackerspace Aqui de Porto Alegre Já daqui a pouco Comento mais sobre isso Caso você também Queira mais Está o pessoal do Hackerspace Do Mon lá Tem uns quantos lá Que podem tirar atenção Podem dar atenção Para vocês ali Analogia do pizza E o software livre Entra bem na linha Do software e livre Para mim Vocês conhecem a questão Software e livre é o que? É o software Onde vocês têm acesso Ao código fonte Então vocês Podem baixar qualquer software E ver como é que Esse software foi feito Ver a forma de funcionamento dele E aí a partir disso Ver se tem coisas Que são interessantes Para vocês ou não Uma analogia bastante comum Que se não me falha É do Richard Stallman É o software Como uma receita de bolo Então se você tem acesso A receita Como esse bolo foi feito Você pode replicar esse bolo Pode melhorar esse bolo Pode retirar alguma coisa Que você não goste Pode acrescentar outra Esse é o conceito do software Aberto Software livre Você consegue alterar ele Melhorar ele e tudo mais Onde entra a pizza na história A pizza da forma como foi feita Eu tenho acesso A receita dela Eu mesmo já hackeei a receita Ou seja Já troquei o tipo da farinha Como da receita original Então já dei uma otimizada Que a questão hack também É to hack É melhorar Então quando vocês Desmontam alguma coisa Montam de novo E salva parafuso Que é algo que acontece Porque normalmente os computadores Vêm com parafusos a mais É quase uma forma de otimização Porque estavam parafusos a mais Foi uma brincadeirinha Mas a questão é Quando vocês conseguem otimizar Isso é hackear Vocês estão otimizando alguma coisa Vocês estão hackeando essa coisa Na exemplificação Meio esdrúxula Mas acreditei Da pizza Melhorei a receita Beleza Só que Sozinho Eu não conseguiria fazer A pizza E me manter hidratado Software E o livre É o que Não é só o software A gente tem que ter Uma comunidade de apoio A isso aí Eu tenho que ter Essa questão do compartilhamento Eu recebi a receita De alguém Estou utilizando Essa receita Estou melhorando Essa receita Ou seja O software Estou melhorando Esse software Mas sozinho Não vou conseguir fazer De forma adequada Eu preciso de ajuda Eu preciso de uma comunidade Que consiga Me passar informações E obter informações Em mim Então essa é a questão Software e livre Então a pizza Ela tem que ser feita De forma colaborativa Para ficar legal Vocês precisam de ajuda Para fazer algo O software tem que ser isso Essa questão De puxar O compartilhamento A forma Da cultura hacker Que foi o que originou O software livre em si Que é o livre Que é o interessante Que é o que vai fazer A diferença profissionalmente Profissionalmente Para mim Eu linko também A vida acadêmica E essa é a questão Da analogia Da pizza E o software livre Fazer pizza Precisa de mais gente E a gente Precisa de comunidade Por gentileza E aí Quando a gente vai falar De software Alguém deve estar pensando Isso aqui Foi o que eu comentei Ante ontem Em uma palestrinha Aqui na área De comunidades Aliás Agora Às três da tarde Nós vamos ter O quiz De encerramento final Da comunidades E tem Uma oficina Também Alguma coisa assim É um presente Tem premiação Já leio para vocês Isso aqui Essas aqui As formas de se ganhar Dinheiro com software Sabe o que dá Para ganhar dinheiro Com software Você conhece ali Aquela tarde Microsoft Eles vêm ganhando Dinheiro com software Só que aquele modelo De negócio Da Microsoft Está fadado Ao fracasso Por que? O software Está deixando de ser Algo Vendável De caixinha Com a questão Do software Livre Que está consolidado Digamos eu Eu considero Que software Livre Já não é mais novidade Software Livre Já é realidade É o que já está atual Tipo Método usagens Método usagens Não é tendência De desenvolvimento Método usagens É realidade Quem não está fazendo Método usagens Está ficando Muito para trás Já Quem não está Utilizando software Livre Está ficando para trás O profissional De TI Que não utiliza software Livre Está ficando para trás E aí Se o software Digamos É gratuito Eu tenho a receita Eu posso Replicar ele Como é que eu vou Ganhar dinheiro Sobre isso daí Aí aqui Entra a questão Dos formas de ganhar Dinheiro sobre software Que eu considero Aquela partezinha lá Está escrito It service Vocês vão ganhar dinheiro No modelo De serviços Sobre TI E aqui Sobre os serviços De TI O software Livre tem tudo 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 Para colaborar Está tudo Praticamente pronto Redondinho Funcionando Então uma exemplificação A primeira ali Fala sobre consultoria Ou seja Uma Vocês já ouviram falar Por exemplo Do OpenBravo Vai ter um RP Open Source Só que Ele não é Muito fácil De utilizar Então o que vocês fazem Vocês aprendem A utilizar o OpenBravo E aí vocês vendem Esse serviço De consultoria Para essa empresa Então vocês vão lá A empresa está apanhando Então vocês vão lá E dizem Faz assim Faz assim Ganha esse dinheiro Em cima do subserviço Porque o software É gratuito Mas tu não trabalha De forma gratuita Nem o relógio Trabalha de graça Então Tu vai trabalhar Tem que cobrar E cobrar bem A hora de serviço Às vezes em software livre Custa mais Do que a própria etária Por exemplo Implantação e integração No próprio exemplo Do OpenBravo Tu vai implantar ele Porque um software De RP Ele não é só Uma instalação Tem que ter uma implantação Tem que ter uma personalização Para fazer isso Vocês cobram Dá para ganhar dinheiro aí Bastante dinheiro Né Treinamento Instalar Configurou Né E agora os funcionários Da empresa lá Não sabem utilizar o OpenBravo Então Vocês vão cobrar Mais algumas horinhas Para treinar Esses funcionários Para essas pessoas Saberem utilizar o OpenBravo Ganham mais dinheiro ali Serviço sobre TI Né Suporte Tá todo mundo utilizando Estão treinadinho Blá, blá, blá Alguns meses depois Começou a dar problema Né Então Suporte Revalidação Né Ou o pessoal simplesmente Tá Tô na dúvida De fazer tal coisa Como é que eu faço Suporte Né Suporte local Remoto No SSH Aí Tu dá para publicar Né E o próprio gerenciamento Dessa aplicação Tá Pode O software de graça Vocês vão gerenciando Isso tem inúmeros exemplos Sobre isso Wordpress Cara Ganha dinheiro Lógico Vendem Os plugins Os gateways De pagamento Templates São formas de venda Mas a grande maioria Do pessoal Que tá ganhando dinheiro Wordpress é de graça O que eles fazem Embaixo do Wordpress Criam um site Para o cliente Criar um site É um serviço É assim que vocês Vão ganhar dinheiro Com o software Tá Parece meio esquisito Mas eu não tô ganhando dinheiro Sobre isso Com o software Dessa forma Mas funciona Eu mesmo validei Já paguei algumas cervejas Trabalhando sobre serviços Né Em relação a ARB E coisa e tal Né Essa é uma linha Empresarial Sobre o software Livre Por gentileza Pode passar mais um slide Tá E aí Vamos começar a responder As perguntas Tá Se caso alguém Surgir mais alguma pergunta Pode levantar a mão Também Tá Mas eu acho que vou tirar dúvidas Aqui Então Usar software livre Para melhor se desenvolver E evoluir na universidade É possível? Com certeza Tá O que nós temos? Nós temos um ambiente Então de software Onde Está tudo Configurado Funcionando De forma adequada Né E Temos Que Digamos Eu sou acadêmico Aí Eu tenho um trabalho Para fazer Onde o professor Pede Para vocês Desenvolverem Tal coisa Né Particularmente Para que Que eu vou Redesenvolver Alguma coisa Se eu posso pegar Digamos Já existente E melhorar Isso já existente Não seria Uma forma De trabalho Melhor Pegar aquele projeto E melhorar Aquele projeto Né Ou uma aplicação Prática Exata Do como utilizar Software Para se desenvolver Na universidade Tem uma Moça Aqui Que é minha Aluna Ela fez o TCC Dela Utilizando O Code Club Brasil Code Club Brasil Se utiliza Do Scratch Que é um software Livre Para ensino E programação Para crianças O que foi O TCC Dela A gente Pegou Ela Fez uma Oficina De três meses Ensinando programação Para crianças De onze anos Ela utilizou O software Livre Na universidade Isso foi O TCC Dela Por este gancho Ela tirou Uma boa nota A gente conseguiu Validar que realmente O ensino de programação Ajuda O desenvolvimento Dessas crianças Principalmente Que é algo Que nos chamou A atenção A gente analisou O sentido matemático Português E lógico Mas a gente teve Feedback Dos professores Dizendo que a concentração Das crianças aumentaram Que era algo Que a gente não estava Misturando Então a gente Houve ganhos De desempenho Além do que a gente pensava Pelo uso Da programação Se por essa programação Ocorrer de forma adequada A gente utilizou O Scrooge Que era o software livre A gente não gastou nada Todo modelo Do Cut Club Brasil Um trimestre De aulas Está lá Traduzido De forma gratuita Para os voluntários Então Ela utilizou O software livre Na universidade Então dá para utilizar Esse é um grande modelo Eu orientei Uma menina No Espírito Santo Que Eu exigi Que eu orientava Ela Mas desde que Ela liberasse O software dela Como open source A princípio Pô Essa é uma ideia legal Ela poderia vender Esse software Mas ela iria vender Para uma Duas pessoas Digamos que vendesse Para 100 pessoas 100 pessoas Iriam conhecer ela Por ela ter liberado Em software livre Esse software Passou a ser conhecido Ela palestrou Para mais de 150 pessoas No último evento Que eu tive com ela Então Só pela questão De ter liberado Em código fonte Aberto Ela se tornou Mais conhecida Do que se tivesse Mantido fechado O software E isso faz o que? Tanto no exemplo Dessa minha aluna Lá de Santiago No TCC Como dessa outra Espírito Santo Também no TCC Elas estão trabalhando Hoje Em virtude Desses trabalhos Que elas fizeram Então O uso De algo pronto Com uma outra Ótica Sobre aquilo ali Cresce o olhinho Das empresas Que estão contratando gente Porque O cara fez aquilo De forma voluntária Ficou muito bom Imagina se eu estivesse Pagando para esse cara Essa é a lógica Essa é a lógica Essa é a lógica Do trabalho voluntário Que é interessante Essa é a lógica De participação Em comunidades Também Do software livre Eu vou para a próxima pergunta Pode, pode Dê-me o que eu falei Boa tarde Vinícius Todo mundo Na minha palestra Eu falei Sobre a importância De utilizar Ferramentas de software livre Em desenvolvimento De automação comercial E eu contei Da minha experiência Eu entrei em 2013 Numa faculdade Que era de tecnologia Lá em Campo Grande E eles utilizavam Todo o currículo Era software livre E tinha recém mudado Então os alunos Participaram de projetos A gente aprendeu A cooperar com projetos Testar o software Que ainda estavam Muito incipientes E isso aí Trouxe uma carga De conhecimento Trabalhando em grandes projetos Inclusive Reportando erros Para o samba Para outras aplicações Integrando a rede Da faculdade E assim Todo o pessoal Que trabalhou Nesse estilo De currículo Com software livre Eu vi que Depois que se tornaram Profissionais Bem mais dinâmicos Sabiam se virar mais Pesquisar mais E sempre Cooperar De forma Comunitária Com software livre Depois essa faculdade Foi comprada Por uma grande rede E trocaram tudo Para software proprietário E hoje A gente que buscava Profissionais Nessa instituição Lá Não conseguimos mais Muitos dos alunos Viram Acabam assumindo Outras profissões Porque eles não Aprendem assim Com a profundidade De software De desenvolvimento Isso é só Para colocar Um exemplo De experiência Que a gente teve Lá com software livre Na mundo acadêmico Muito obrigado Entra a questão Do que o cara Quando está recebendo De forma fácil Ele não vai Buscar Como é que foi feito Aquilo ali Se o cara Recebe a comidinha Da mãe tranquila Em casa Ele não vai querer Aprender a fazer pizza Para quê? Mas essa é Por aí Exemplos Dessa Dessa linha Daí é uma outra Linha de educação O ensino A forma Do nosso ensino Hoje Ele é feito Para acostumar Ainda É coisa De revolução industrial Tem mais de 100 anos Acostumar as pessoas Ao tédio E não acostumar As pessoas A pensar Ou seja Se ensinam Que é entregar Tudo prontinho De graça O professor vai lá Gospa o conteúdo O aluno Finge que aprendeu E marca Uma provinha Lá e tira coisa Então é mais ou menos Tipo o professor Finge que ensina E o aluno Finge que aprende Só que não está Havendo realmente Essa troca Porque É a questão Velha Do que a gente Estava comentando Uma outra linha aqui Da Quantidade de véio Que está virando Esses eventos Vou olhar Os palestrantes Eu queria ter mais Um palestrante gurizada Está ficando Basicamente Se vocês olharem Eu tenho bastante Palestras E não é interessante Eu tenho muitas palestras Era bom que eu tivesse Mais Reciclagem Isso aí Só que o que acontece Eu vim de uma época Onde eu não tinha Um Google Para pesquisar Tal coisa Eu tinha que ler O manual Para poder fazer A alteração Que eu queria fazer No meu Linux Hoje não Você seta lá O que é O problema Que você está tendo O Google vai te dar A resposta Você vai alterar Vai funcionar Mas você não vai saber Por que Aquilo ali É a questão De estar recebendo Hoje Coisa muito fácil A academia Está sim A pesquisa Está sim Olha o que acontece Curizada Cada vez mais Repetindo coisas Que é a questão Está muito fácil Obter informação Que é diferente De conhecimento A gente tem que estar Absorvendo conhecimento E não absorvendo informação Do conhecimento A gente vai gerar informação E tal A informação está muito fácil Está gratuita Muito disponível Muito rápido É É um assunto Para uma Vou começar a devanear Demais aqui Voltar para cá Então Aqui Caso vocês não conheçam Ainda estão na academia É o portal Do CNPq Da parte do currículo látice Todos vocês Devem ter um currículo ali Mas ali Não é só algo Para publicar O que vocês fizeram Não é para vocês Botarem lá Aquele artigo Que vocês enviaram Para aquele evento Que foi lido Para apenas Os pares Revisores Daquele artigo E aí vocês colocam lá Uma linha Que eu tive Artigo submetido E aprovado Em tal lugar Tá Ele não serve só para isso Ele serve também Para vocês buscarem Pessoas ali Eu não utilizo muito Porque eu estava meio sem ter Mas eu vou começar A utilizar mais É o que Tá Tem uma partezinha lá Que diz lá Buscar currículo E vocês conseguem Buscar por palavras-chave Então vocês podem Colocar lá Software livre Né Então vai linkar Os projetos Aprovados Que tenham Projetos e publicações Que tenham Palavra software livre E relacionada a pessoas Então Utilizem O Lattes Não só para divulgar O currículo de vocês Mas para buscar currículos Tá Pense um pouquinho Diferente Do que Pense um pouquinho Fora da caixa Sempre E obviamente Tenham que manter O currículo lá Então se vocês querem Uma linha mais acadêmica Vocês tem que fazer Um currículo lá Pode passar por A gente Lens Aqui Aqui Então a SBC É ela que está Que coordena A questão dos eventos No Brasil Relacionado A Formas acadêmicas Ela apoia bastante As semanas acadêmicas Tem os próprios eventos Da SBC Fiquem de olho Sempre na agenda Deles Né Aí vocês conseguem Ver o pessoal Eu sempre sugiro Mais Interação Do que às vezes Ficar vendo Então Procurem Os autores Dos artigos Submetidos Assim como vocês Vêm para um evento Desse Procurem mais Os palestrantes E não as palestras Né Procurem interagir Mais em uma área De comunidades Com o pessoal Dos hackerspaces E tal Do que ficar O dia inteiro Talvez vendo Alguma palestra Depois da segunda Terceira palestra O cérebro não absorve Não mais Aliás Em torno de 40 20 30 minutos O cérebro se desliga Né Então Deixa eu passar Eu fico mais Devanear Desculpa Tá Faço por gentileza Usar o software livre Do mercado e trabalho A gente pode Com certeza Tá Essa simplificação Eu acho que Ninguém tem dúvida Aqui que dá Para usar o software livre No mercado de trabalho Né Com gentileza Tá Então é o que Por exemplo LinkedIn Se vocês querem Se focar profissionalmente Vocês tem que ter Um perfil no LinkedIn Né LinkedIn Então você vai focar O que vocês têm O que vocês têm O que vocês têm Os projetos que vocês trabalharam E aí tem um troço Muito interessante Que tem as As skills Então as outras pessoas Comecem a te avaliar Pelas skills que tu tem Né Obviamente Às vezes acontecem Algumas coisas Como por exemplo Se vocês abrirem O meu perfil No LinkedIn Vocês vão lá Que eu tenho Uma alta pontuação Em o ML Porque Algum amigo Que não gosta de mim Né Ou de sacanagem Colocou Que eu manjo Do ML O outro pessoal Viu e começou A marcar Que eu manjo Do ML Sendo que Eu detesto O ML Né A esse problema Tá Mas é LinkedIn Mercado de trabalho Vocês têm que ter Para o fim do LinkedIn E ali vocês podem Buscar Projetos Tá De outras empresas Seguir essas empresas E coisas assim Passa por gentileza Né E aí Exemplos Como vocês podem Ganhar dinheiro Tá Se vocês chegaram Na área de comunidades Tem uns caras lá Que estão com um chapéuzinho Vermelho Né Aqueles caras lá Estão tudo ricos Né Tá Não sei se eles estão Mas o chefe deles Está bem rico Né Tá E como é que é Como é que eles Como é que a Red Hat Ganha dinheiro Tá Eles trabalham com Linux O Linux é o livro Tá Eles fazem ferramentas Essas ferramentas Sim são deles Tá E essas ferramentas Garantem que Que eles vão trabalhar Com suporte Que eles vão ter Uma certificação Também Então eles vão dar Tanto treino Vendem cursos Para o cara Se especializar Para daí tirar Uma certificação Deles Isso é uma forma De ganhar dinheiro O suporte Eles ganham dinheiro Com treinamentos Ganham dinheiro Com a consultoria Ganham dinheiro Tá Tudo modelos De negócio Sobre serviços Que eu comentei anteriormente Tá E utilizando software livre Então é impossível Alguns milhões Que estão girando Por ano No mundo E software livre Para aumentar Minhas capacidades técnicas Eu acho que Essa aqui é essencial Tanto para Academia Quanto para Mercado de trabalho Se o software É livre Eu tenho acesso A como ele funciona Se eu tenho A cultura Do livre Do compartilhamento Da cultura hack Aqui O que eu sei Eu passo para outra pessoa O que essa outra pessoa Passa para mim Eu posso Conversar com essa pessoa Tirar dúvidas Aumentar meu conhecimento Técnico com isso Né Então com certeza A gente pode utilizar Software livre Para aumentar Minha capacidade técnica Tá Onde Por exemplo É praticamente Obrigatório Que vocês tenham Um registro No Facebook do Nerd Né Que é o GitHub Tá O GitHub Vocês vão fazer O perfil lá E vão seguir projetos Tá Aí vocês viram lá Tem um projeto Bastante interessante Pode ser um exemplo Simples Que deve ter ali Ah O cara lá Fez uma calculadora Lá E essa calculadora É o que eu preciso fazer Na faculdade Só que eu quero otimizar ela Por exemplo Né Então eu pego E faço um fork Nessa calculadora Para o meu perfil E aí eu começo A trabalhar Nessa calculadora No meu perfil No código Então vocês podem fazer O próprio backup Todo o controle De commit Revisões De código Versionamento Tudo é controlado Pelo GitHub Tá Empresas também Utilizam o GitHub Só que daí Eles pagam Porque daí Tem uma questão De limitação De projetos Mas como de forma Individual Vocês não vão ter Mais do que 100 projetos Né Então Podem utilizar A versão gratuita Dele Bem de SUS Tá Utilizam o GitHub Faça para mim Por gentileza Tá Outro portal Bastante interessante É o portal Do software Público Brasileiro No GitHub A gente tem Tudo mundial Né E Ele fica muito Focado Ao perfil Então Vocês tem sites Que estão no GitHub Perfis pessoais Então assim como Eu mando A URL Do meu currículo Lattes Como eu mando A URL Do meu LinkedIn E eu mando A URL Do meu GitHub Então quando a pessoa Acessar lá O meu GitHub Vai ver os projetos Que eu sigo O que que eu já fiz O gráfico De qual foi a frequência De atualizações Que eu fiz Tem código E tal Né O portal Software Público É um pouquinho Diferente Na linha De que Aqui Estão Praticamente Todos os softwares Utilizados pelo governo E por empresas Sendo que tudo Está disponibilizado De forma Open source Lá dentro Tá Free software Software livre Aqui é uma outra Palestra Esse assunto Né Ali Vocês vão seguir Projetos Que são softwares Dentro dali Vocês vão ter um fórum De discussão Com os desenvolvedores Desse sistema Com as outras pessoas Que mantêm Esse sistema funcionando E vocês podem Sem problema algum Baixar Esse sistema Instalar em algum lugar E trabalhar Como software Como serviço Com esse Que vocês baixaram No portal De software público Tem muito software ali E é muito bem organizado O portal É bem organizado A forma de interação Da comunidade Ali dentro Né Exemplificações Não sei se aparece ali O Pandorga Por exemplo Tá Que é o que está ali O Pandorga Foi um conhecido aqui De Porto Alegre Que fizeram Né Hoje Ele não trabalha Mais no Pandorga Diretamente Né Ele está lá na Holanda Tomando cerveja Muito melhor do que nós Tá Então Mas o Pandorga É um dos que tem mais gente Nessa comunidade Então o software Está se desenvolvendo Por conta da comunidade Não mais por conta dele Tá Isso é muito legal Tá E é um dos que está ali dentro Por exemplo Né Então acessem também Se vocês querem ter Crescer Tecnicamente E tudo mais Começam a buscar Esses portais Que eu estou exemplificando Tá Outro daí E aí Que é Onde eu caminho Para o encerramento Que é Usar software livre Para engajar Me melhor Pessoalmente E o mundo Tá Eu diria Possivelmente Depende da vontade De cada um Obviamente Né Tá Mas O problema É o mundo Mais o pessoalmente Pessoalmente eu conseguiria Acredito eu que sim Né Tá Então Quando a gente fala Em mundo A gente fala em eventos A gente fala em participações E tudo mais Essa exemplificação Aqui é o Flissol Fora o latino-americano Em situação de software livre Para mim Ele poderia acontecer Em todas as cidades do Brasil Bem tranquilamente Porque O que é necessário Para correr um Flissol Uma pessoa Que saiba Sobre software livre E esteja disposta A ajudar outra pessoa A aprender Sobre software livre Apenas isso Né Um aluno meu Foi na garagem de casa Quando começou a chover E ele ficou aliado Na cidade dele Bem tranquilo Teve 4, 5 pessoas Foi um sucesso O evento é isso Pode ser também Brasília Teve 2 mil e poucos participantes Tá Várias palestras E tudo mais É o mesmo evento Fora o latino-americano Em situação de software livre Então procurem Nas cidades E você Se há Vocês acessarem Ali no Brasil Tem a cidade As estatísticas Do que ocorreu Podem começar A se planejar Para o próximo ano Né Vocês que são Alunos Tem poucos aqui Os alunos que tem Ali no fundo A maioria já sabe Como é que funciona Isso aqui Que a gente faz Lá em Santiago A gente faz FliSol A gente faz Linux lá Né Procurem Saber mais E o FliSol É interessante Que ele dá Uma visibilidade Para quem for Coordenador Para quem for Voluntário Para quem for Palestrante A nível mundial Porque O FliSol Ele ocorre Na mesma data Em vários países Tá ali O FliSol 2005 Os países que ocorreu Né Teoricamente Seria só América Latina Né Mas eu acho Que a Espanha Não está na América Latina Mas tudo bem Né Ainda continua sendo Fórmula latino-americana Em relação ao software livre Essa é uma exemplificação De algo que ocorre Tá Que vocês podem buscar Eventos também Eu sugiro que vocês Acessem o site Da Tlinux.org Eu deixei o print De tela Justamente Organizando um evento Tá Tlinux É um grupo De usuários Software livre E a nossa Ideia É ter Além da discussão Em lista A fazer eventos Então a gente faz Quatro, cinco eventos Pelo Rio Grande do Sul Até porque Não teria sentido algum Ter um Tchelino Que se em Minas Gerais Tchê Não vai ficar legal Então a Tchelino A gente está só no Rio Grande do Sul E aí Esses eventos São feitos Por pessoas Daquela cidade O pessoal daqui Começou O pessoal do Porto Alegre Indo para o interior De um certo momento Para cá A gente descentralizou Totalmente Então Lá em Santiago Quem faz Serínico Sou eu Tá Aqui em Porto Alegre Quem está fazendo É outra pessoa Em Bento É outra pessoa E assim vai E aí Aqui Está ali como se organiza Um evento A gente fez Um passo a passo Ali Isso aqui já tem um certo tempo Então vocês podem Não sendo gaúchos Tá Mesmo assim Acessar o site Da Tchelinux Né Ele é lá O site é uma wiki Ou seja Vocês podem olhar O código fonte Desse site Então vocês clicam ali Por exemplo Mostrar o código fonte Aperta em CTRL A Tá Para copiar tudo CTRL C Abre uma nova wiki Em algum lugar Que vocês queiram E colem E aí chamem Com o nome de vocês Sem problema algum A gente quer que isso Seja copiado Seja replicado Tá A forma que a gente faz Os eventos Por momentos tem funcionado Vocês podem dar feedbacks Também obviamente Né Podem melhorar Esse modelo E Quanto mais eventos tiver Sobre disseminação De software livre Da questão Tanto software Tanto da questão livre Melhor Isso é o que a gente quer Então vocês podem Copiar esse modelo Podem organizar Vocês podem contribuir Tanto academicamente Quanto no lado profissional Para vocês Né E aí a gente entra Numa outra linha De comunidades Né Que a gente fala Um exemplo aqui É o Mozilla Aqui vocês podem Crescer Digamos Tanto ali também Decademicamente E profissionalmente Porque Vocês podem pegar Um projeto Dali Tá E utilizar Como um TCC Para vocês Tá Assim como vocês podem A partir dali Aprender alguma coisa Para mercado de trabalho Por exemplo Desenvolver um aplicativo Para Firefox OS Tá Vocês vão desenvolver Esse aplicativo Com o intuito Digamos De ser algo acadêmico Vai virar um artigo Um TCC O trabalho de aula É fazer o aplicativo Né Mas se o aplicativo Ficou bom Né Eu posso vender ele Então a mesma coisa Que vocês fizeram De forma acadêmica Pode virar profissional Tranquilamente Né E aí Entrando na questão De comunidade Tem visibilidade Tem apoios Né Entra dentro Daquela questão Que comentei também Anteriormente Se o cara Tá fazendo Um monte De graça A empresa Vai olhar Pô O cara Tá fazendo Esse monte De graça Imagina se eu pagar Né Isso chama A atenção Dos empregadores Contribuam Sejam voluntários Né O Code Club Que eu já tinha comentado Antes Que foi o que A minha aluna Utilizou Tem as aulas Ensina crianças Tudo mais Essa questão De vocês Estão se voluntariando É interessante Vocês podem Contribuir Não só Sendo professores Digamos De crianças Sendo programação Ou vocês Podem Desenvolver O próprio Scratch Vocês podem Atualizar As aulas Que não estão Atualizar Não traduzir As aulas Que não estão Todas traduzidas A gente tem Três meses De aula A ideia Do Scratch Do Code Club É ir do Scratch Ao Python Ensinar para crianças Do Scratch Até o Python Só que Isso está Em português Para o momento O Scratch Então tem bastante trabalho Bom Vou ser voluntário Vou traduzir Tá Tire a bunda Da cadeira E faça alguma coisa Né Gurizada Tá Dá para fazer Bastante coisa Para a gente crescer Aí Vou passar Para a gente ler Né E aí Tá Mudar O mundo Fazendo essas ações Não sei se vocês vão conseguir Tá Mas com certeza Absoluta Vocês vão mudar O seu mundo Tá Quando vocês começam A atuar com alguma coisa Software livre Quando vocês começam A contribuir Com alguma pessoa Com alguma comunidade Vocês conseguem Começam a ter Esse retorno de volta Isso é muito gratificante Tá Isso aí vale mais Do que dinheiro Apesar de não pagar as contas Infelizmente Tá Então Vocês vão Mudar o mundo Pessoal De vocês Isso que é legal Tá Quando vocês começam A pensar nessa linha Livre Né Mais livre Do que a linha Software Do aprender Compartilhar Reiterando essas palavras Bonitas Tá Vocês vão Pensar De uma forma melhor Vocês vão Querer fazer mais Vocês vão ver Coisas que vocês Não vinham Né Vocês vão ter superpoderes De forma Ridiculamente dizer Mas por exemplo Quando vocês Digamos Tem a mentalidade De Ajudar outra Pessoa Em termos Tecnicamente Né Uma hora Vocês vão cruzar Digamos Por alguém Na rua Pô Se eu ajudo O cara Tecnicamente Quem sabe Esse cara Que tá na rua Será que ele Teve uma oportunidade Sei lá De aprender Alguma coisa Será que ele Já ganhou um livro Né Vocês já compraram um livro E deram pra alguém Que mora na rua Né Se o cara Botar fora o livro Foi a opção dele Mas ao menos Ele teve a oportunidade De ter um livro Na mão Então essa questão Vocês começam a pensar Diferente Isso é legal Tá Isso aí dá uma paz Interior muito boa Né E aí Mas Hashtag Fica a dica De coisa Que vocês podem fazer Que é mais ou menos É mais ou menos Porque não foi diretamente Assim que eu Cheguei aonde estou Né Chegaram aonde estou Eu quero dizer Todo mundo Num 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 restaurante Mandando Se lascar lá No palco Tá Como Correu ontem Tá Mas foi divertido Foi divertido Né Tava lá Né Então Deu freio na barriga mesmo Aquilo ali Tá Mas o interessante É que Digamos Conheço já Um pessoal E aí O mais legal De conhecer pessoas Não é Só Conhecer as pessoas É poder fazer Conexões Entre essas pessoas Estou adorando Fazer isso Que é o que Eu conheço um cara Eu conheço outro cara Tá E esses dois Estão trabalhando De forma parecida Então por que Esses dois Não trabalham juntos E não fazem algo maior Isso eu tenho feito muito Isso é muito legal De se fazer Tá E isso foi o Softly Que me proporcionou O Livre O Livre mais Que me proporcionou isso E aí Como chegavam As coisas assim Eu considero Primeiro Pega a linha De Na minha época Era lista Listas de e-mails Hoje já existe Tá A questão das redes sociais Então Facebook Tá Aquela rede nefasta Vocês podem utilizar ela Pra procurar Comunidades De desenvolvimento Sobre um linguagem De promoção Que vocês queiram Sobre hardware Alguma coisa assim Tá E lá começa a interagir Com o pessoal Essa seria Digamos a primeira Porque você não precisa Nem tirar A bunda da cadeira Né Tá Dá um alt tab ali Deixa o joguinho de lado E começa a ler Sobre algum assunto Conversar com alguém Cria curiosidade Sobre determinado assunto Tá Depois que tu cria Curidade sobre determinado Volta Volta Tá Digamos Criou Interesse por software livre Aí dentro dessa linha De interesse por software livre Vocês viram que alguém comentou Sobre o Fizzly O Fórum Internacional E o software livre Então Vocês vieram participar Do Fizzly Tá Ah Mas o Fizzly é longe Tá ocorrendo um Fizzly Na cidade vizinha Então vai no Fizzly Na cidade vizinha Vai no Fizzly Na minha cidade Faz o Fizzly Não precisa nem sair Da sua cidade Entendeu Tá Então vocês começam Com eventos Daí vocês começam Digamos Não precisa Obrigatoriamente Ter uma interação Com outra pessoa Mas vocês já estão Vendo fisicamente Outras pessoas Já começam A melhorar E aí depois Vocês podem começar A participar de grupos Grupos Como por exemplo Tielino Que isso é um grupo Lá na área De comunidades Tem trocentos mil grupos Lá Tá Ah Mas tem só Dezesseis lá Sim São dezesseis ali Mas todos aqueles ali Têm links Para outros grupos Então vão lá Converse com o pessoal Tá E aí participando De grupos Começam a aparecer As oportunidades Em termos de aprendizado E tudo mais Ou Hackerspaces Hackerspaces Infelizmente A gente tem menos ainda Tá Mas a gente tem Eu tenho um Aceio pessoal De ter Hackerspace Em tudo que é lugar No Brasil Tá Então Comece a participar Procure algum Hackerspace Perto E eu comece a participar Desse Hackerspace Que Hackerspace Como o nome diz É um espaço Para ser hacker Né Então o espaço Para ser hacker É um espaço Para otimizar Alguma coisa Então vocês podem Fazer por exemplo Pizza Como eu fiz No Match Hackers Até construir Robôs Marcenaria Vamos ter Alguns Hackerspaces Por aí Tá E aí Eu deixei comunidades Por último E não vinculo Comunidades Com grupos Pelo seguinte Grupo É algo Menor Menos Gente E aí Ah Eu vou fazer Sei lá Fiquei a responsabilidade De Ajudar alguém A organizar um evento Como o evento É pequeno E sei lá Correr algum Imprevisto Ou a própria preguiça E tu não conseguir Colaborar Para a organização Desse evento Ah Vai ser chato Com certeza Vai ser chato Tá Mas o impacto Não vai ser tão grande Agora se você Chega a entrar Em uma comunidade E vocês dizem Que vão colaborar Para fazer alguma coisa E vocês não colaborarem O impacto Vai ser muito grande Então eu sugiro Que puderem participar De comunidades Para a comunidade Mozilla Só quando vocês Tiverem Uma maturidade De não serem Arregões Tá Como assim dizer Tá Ou tiverem tempo Para poder se dedicar A fazer alguma coisa Né Eu por exemplo Há anos Conheço pessoal Da comunidade Mozilla Mas eu atualmente Eu não sou Da comunidade Mozilla Por quê? Porque eu não tenho tempo Né Então se eu entrar Em alguma coisa Facilita Eles vão me convidar Posso correr o risco De aceitar E eu sei Que talvez Eu não consiga Contribuir De forma adequada Então eu evito Não entrar Para sim Não pegar Essa responsabilidade Para sim Não ter perigo De atrasar alguém Por alguma coisa Que eu não consegui fazer Tá Então eu acredito Que isso aqui É uma linha evolutiva Da maturidade Que vocês tem que ter Para conseguir Contribuir de forma adequada Em relação a projetos Dentro de uma linha Já maior Quando vocês aprenderem O conceito do livre E seguirem Essa linha Sim Excelente Mas se vocês Forem seguindo Essa linha Vocês vão Acabar Adquirindo Por indução Tá O contexto do livre Ou assim Espero que aconteça O aprendizado Sobre o livre Né Pode passar Para a gente ler Acho que acabou Tá Aqui são diquinhas Que eu acho interessante Como eu tenho esse dia Em aula Para a gurizada Que é Coisas pessoais Eu tenho particularmente Que Quando tu é o cara Que mais sabe Na mesa Onde tu está sentado Tá Ou no ambiente Que tu está Traca de mesa Tá Por que Se eu não estou aprendendo Eu tenho que ir para algum lugar Onde eu consigo aprender Esse é o objetivo Tem que estar sempre aprendendo Né Ou a questão também Obviamente Eu posso estar Aprendendo Como eu posso estar ensinando Então Se em determinado momento Eu não estou aprendendo Mas eu estou ensinando E estou vendo que esse ensino Está sendo valorizado Ok Beleza Show de bola Né Tá Mas se eu não estou aprendendo Nem ensinando Ou estou ensinando De forma à toa Troca de mesa Entenderam Tá E a questão da média É o seguinte Esse é interessante Tem Antigamente Vocês Devem ter ouvido Dos pais De que para não andar Com aqueles bagaceiros Não vai virar um bagaceiro Né Alguma coisa assim Tá Essa é a verdade Né Então Se eu ando com pessoas Que são muito boas Tecnicamente Né Querendo ou não O papo vai ser bom Né E com o papo Vai ser bom No começo Eu posso ficar só Ouvindo o que eles estão falando Mas de tanto Ouvir o que eles estão falando Eu vou acabar aprendendo E vou acabar discutindo com eles Que discussão é uma coisa boa Tá Crítica também É algo bom Sempre leve isso Como coisa boa Tá Então eu vou acabar discutindo Com esse pessoal E vou acabar Aumentando a minha média Né Que até tem uma Nesse pessoal Que diz Na web Né Que A tua média É a média Das 5 pessoas Com quem tu mais anda Ou seja Se tu anda com pessoas boas Tu vai ter uma média boa Se tu anda com pessoas ruins Tu vai ter uma média ruim Né Pode acontecer Digamos Eu ser bom E andar com pessoas ruins E aumentar a média Dessas pessoas Pode e deve Tá É o que eu tenho tentado Proporcionar muito Mas é mais fácil Para vocês subirem Né Que é andar com pessoas boas Então Digamos que tu é ruim Mas vai aumentar teu nível É um contexto De métodos ágeis A programação em par Por exemplo É parecido com isso aí Tá Espero que eu tenha conseguido Sanar essa questão aí Estou à disposição também Acho que acabou Tá Ah e aí São coisas que eu acho Importantes de falar Particularmente Realizações profissionais Que são pessoais São muito interessantes Por exemplo Na minha cidade Eu consegui montar Um hackerspace Tá Profissionalmente Isso foi uma realização Mas para mim Foi uma realização Muito mais pessoal Tá Eu gostei de fazer aquilo ali Tenho orgulho de dizer Consegui fazer aquilo ali Porque eu achei interessante Para mim Isso daí Tá Então tem muitas coisas Que vocês vão trabalhar Por exemplo Projetos sociais Talvez financeiramente Não seja tão interessante Vai pagar as cervejas De vocês Tá Mas o impacto social Desse projeto Torna-se mais interessante Do que a questão financeira Tá Então Buscar sempre O que vocês forem fazer Tem realização profissional Mas que são Realizações pessoais também Tá Quase por gentileza Tá E o networking Né Com mais net Do que o work Tá Ou seja Conhecer o pessoal Em evento E tudo mais Mas não chega de carrinho Dando cartão E vendo projeto Tá Converse Conheçam as pessoas Que estão por trás Daqueles cartões Né A maioria dos meus amigos Hoje Tá A gente conhece A gente conhece O pessoal de evento Mas a gente cria amizade Tomando cerveja Depois do evento Né Então tudo que é evento Que eu vou E sempre tenho Pós-evento Né Que é quando a gente sai O pessoal Pra ir tomar Ter cerveja Come pizza Tudo mais Que é muito mais O net Do que o work Tá Então pense também Nessa questão Faça as interações Como eu já tinha Conversado no começo Tá Pegue mais A questão de grupos Lá Num evento Do que as próprias palestras E é interessante Por exemplo Essa foto ali A gente tem Três nações Nessa foto Três estados Tem o Uruguai Tem o Mineiro Tem o Churrasco E foi lá em São Paulo Eu assando carne Lá em São Paulo Por gentileza Tá Essa frase Que estava lá O software Não é mais só o software Vocês não pensem O software livre Só no software Tá E o livre Não deve ser Só mais o código Tá Livre tem que ser A forma de pensamento De vocês Tá A gente chama isso De cultura hacker Também Do compartilhamento Tá É isso que eu quero Deixar pra vocês Tá Muito mais do que isso aí Tá E aí isso aqui Foi a dedicatória Da minha dissertação Né Onde eu dedico Que seria essa palestra Que foi algo Que eu conversei com o pessoal Quando eles me convidaram Então Ah Se vocês me convidaram Então eu vou fazer Alguma coisa diferente Né Do que eu estava fazendo anteriormente E aí eu deixo Que eu dedico Esse trabalho A todos inquietos Que é uma pessoa que Pô Isso não está legal Começa a movimentar Né O cara que quer trocar de mesa É um cara inquieto Deixa o trabalho Todos inquietos Hackers e makers Pessoas que poderiam Estar em suas zonas De conforto Mas desafiam-se Saem Aprendem e compartilham Querendo E fazendo Um mundo melhor Tá Essa é a mensagem Que eu deixo por final E esse é o meu Os contatos E obrigado Pela atenção Segundo tempo Estourou Mas eles podem fazer Alguém te perguntar Não Alguém quer fazer Alguma pergunta Procure ali na área De comunidades Que a gente conversa Obrigado